Pessoal, hoje eu quero apresentar pra vocês esta linda casa que acabou de ficar pronta aqui no condomínio Vale Verde em Senador Canedo. Esse condomínio tá do lado aqui dos jardins, na divisa de Goiânia com Senador Canedo. Logo aqui na entrada a gente tem um paisagismo, garagem pra quatro carros, já entregue com iluminação, toda a casa tá iluminada. Olha que lindo, piso no porcelanato, são quatro suítes. Logo aqui na entrada a gente tem essa primeira suíte, que você pode fazer um home office ou uma sala íntima. Aqui do lado esquerdo tem o primeiro lavabo, são dois lavabos, então tem o primeiro lavabo. Olha que linda essa decoração, essa pedra, gente. Aqui ainda tem com a daime, porque ainda tá mexendo, né, tá terminando, finalizando. Segunda suíte, são quartos bem espaçosos, banheiros bem espaçosos. Aqui é um terreno, pessoal, de 579, quase 580 metros quadrados. E de área construída tem 200 metros quadrados. Olha o tamanho dessa suíte, pessoal. É uma suíte bem espaçosa, viu? E olha o tamanho desse banheiro também. Sempre olho assim, ó, um banheiro, ele tem que caber, uma banheira, sabe aquelas banheiras de bebê? Quando cabe é porque o banheiro é espaçoso, vocês concordam comigo? Ó, a segunda suíte, não, essa é a quarta suíte já, né? Até me perdi tantas suítes. Ó, toda iluminada na LED, também um quarto bem espaçoso. É um condomínio bem arborizado, tá, pessoal? É um condomínio, assim, pequeno, mas bem arborizado. Aqui, cozinha fechada, pra quem gosta de cozinha fechada, ou pode abrir se quiser, tem essa possibilidade. Depois você pode abrir e fazer cozinha americana. E essa área gourmet que eu vou falar pra vocês, é o diferencial dessa casa. Olha o espaço que você tem. Você tem aqui quintal, do lado direito, do lado esquerdo. Bancada, essa pedra tá bonita, viu? Água quente, piscina aquecida, água quente nas torneiras. Olha o espaço, gente. Tem muito espaço aqui pra você fazer um pergolado, fazer suas plantações. Ah, ó, o segundo lavabo que eu falei pra vocês. Esse lavabo aqui atende a área gourmet. Aqui, uma lavanderia, né? Olha o tamanho dessa lavanderia, gente. Um dos diferenciais também é essa lavanderia, que tá bem espaçosa. E tem mais quintal lá, gente. É isso, valor da casa. Valor, R$ 1,450. Mais informações...